Fala galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo comigo Vitor Boulos e no vídeo de hoje o tema é da Minnie e do Mickey. A criança está fazendo hoje 8 meses e pediu que a mãe fizesse o tema da Minnie e colocasse o Minnie também. É a Belinha que está fazendo 8 meses hoje e eu já coloquei ali a Minnie, coloquei o nome e coloquei também a idadezinha dela de 8 meses e coloquei aqui o Mickey com os balões na mão e vou colocar alguns balões em cima também. Ali eu coloquei algumas bolinhas pretas e coloquei também um granulado na cor dourada. Foi um bolo tudo branco, eu coloquei uma camada embaixo de chantilly na tonalidade amarela e na tonalidade vermelha e estou aqui então finalizando esse bolo aqui de 20 fatias. tchau galerinha, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Música Música Música